Bem pessoal, muito bom dia, aqui em Irani, direto de Garoupaba. Estou aqui na Lagoa das Capivaras neste momento, né, para prestigiar e pedir o like de vocês para o nosso amigo Raquel, que está na embarcação, e o João, que está na margem. Agora é um trabalho de formiguinha na Lagoa das Capivaras. É fácil vir aqui quando estão aqui as autoridades, as máquinas e mostrar. Mas a gente tem que valorizar o trabalhador que está aqui, no sol, nos mínimos detalhes, porque esse sim é um trabalho de formiguinha. Eles agora vão limpar toda a margem da Lagoa, porque acaba ficando aí alguns restos daquela vegetação. Então aí, peço para vocês aí um like aí para o nosso amigo Raquel e também para o nosso amigo João. Grande abraço, bom dia!